Você já ouviu falar sobre hidradenite supurativa? Trata-se de uma doença crônica inflamatória mais frequente em mulheres e que acomete algumas áreas da pele, como as axilas e a região das mamas. Kenia sofria com lesões na pele durante a adolescência, mas nunca descobriu a causa. Há oito anos, depois de várias consultas com especialistas, veio o diagnóstico, hidradenite supurativa. É como se fosse uma espinha grande interna. E aí aquilo ali dói muito, coça e depois que estoura, que vaza, ele permanece assim vazando por um bom tempo. Eu já fiz tratamento com roacutan, já fiz radioterapia, já fiz uso de antibióticos vários. Hoje como que consiste o meu tratamento? Eu tomo o mira, uma injeção por semana, que eu consegui pelo posto, que ela é caríssima, são 10 mil reais. E faço uso contínuo de antibiótico, tetraciclina. A hidradenite supurativa é uma doença de pele crônica e inflamatória. Ela é mais frequente em mulheres e afeta principalmente as regiões do corpo que tem constante atrito, como axilas e virilha. É uma doença que cursa com inflamações recorrentes numa estrutura da pele, que a gente chama de unidade pilosebácea. E é de onde nasce o pelo, né? A gente tem a glândula sebácea, uma glândula que vai produzir uma secreção gordurosa, que lubrifica o pelo e a pele. E vejam que essa estrutura vai até profundamente lá, quase no tecido subcutâneo, que é a gordura. Então, a inflamação recorrente aqui nessa estrutura vai levar à formação de cicatrizes, de alterações anatômicas, que vai estar sempre propiciando novos ciclos de inflamação. Os principais sintomas são o surgimento de lesões dolorosas nas regiões afetadas, que também podem apresentar um forte odor e levar à perda de mobilidade, causando abalo emocional ao paciente. Por isso, consultar com um especialista logo no início dos sintomas é fundamental para ter o melhor tratamento. Hoje a gente sabe que o foco do tratamento deve ser controlar a inflamação. Então, para isso, a gente tem medicamentos que mexem na resposta imunológica, vão minimizar esses surtos de inflama, desinflama, cicatriza. As cicatrizes, elas são permanentes, o único jeito de tratá-las é com procedimento cirúrgico. Então, quanto mais precoce a gente começar com a medicação imunomoduladora, menos cicatrizes a gente vai ter para operar. Além do tratamento com o dermatologista, um acompanhamento psicológico também é muito importante para o processo de recuperação. Mexe muito com a autoestima da pessoa. Imagina você ter sempre lesões em áreas, na área íntima, região da virilha, região do suco entre os glúteos, na axila também, nas mamas. E essas lesões drenam secreção fétida, estão sempre doendo, inflamadas. A pessoa evita usar algumas roupas, ela vai selecionar a vestimenta dela de modo que cubra ou disfarce a doença. Às vezes isso vai impactar muito negativamente nas relações interpessoais, em relacionamentos amorosos, causa constrangimento, a pessoa tende a se isolar. Então, assim, é muito importante um acompanhamento psicotérpico nesse sentido.